Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Está começando mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontenelle e você é meu convidado especial para a gente trazer temas e discutir também assuntos que façam toda a diferença para você que já tem uma empresa e para você que tem o sonho de abrir o seu próprio negócio. Por que não, né? Hoje a gente vai falar sobre imposto de renda. Pois é, 2023 está chegando ao fim e está na hora de começar a ficar atento com isso, porque o imposto de renda de uma empresa é diferente de uma pessoa física, né? E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós vamos receber Maurício Tadeu de Luca, que é CEO da Patwork e conferir. Maurício, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Maurício, o ano está chegando ao fim, muita gente vai começar a descansar, quem tem empresa também é ser humano, tem o direito de sair um pouquinho, né? Descansar um pouquinho mais, mas tem que ficar atento com relação a imposto de renda. Maurício, levando em consideração o cenário do Brasil hoje com relação a impostos, como é que fica então a montagem e a preparação dessa declaração que vai ser no ano que vem. Olá, Márcio e olá a todos os telespectadores da Empreender. Bom, acabou mais um ano, né? Está praticamente aí no fim e nós temos aí algumas providências para tomar, né? Em termos da parte fiscal, para ficar já com toda a documentação pronta, arrumada, para prestar contas ali com o Leão, ali nos meses de março, abril e maio, né? Então, quais são aí as dicas que a gente pode dar para quem vai declarar? E lembrando que atrás de um CNPJ, atrás do empresário, sempre tem um CPF, né? Então, todo empresário tem que fazer também a declaração do imposto de renda. Então, a primeira dica que eu dou é, primeiro, nesses dias aqui finais, que faça o cálculo, né? Se você vai pagar imposto ou se você tem imposto a restituir. Procure um profissional de contabilidade e esse profissional, ele vai fazer com que você verifique se você tem imposto a pagar ou imposto a restituir. E se você tiver esse, tanto a pagar quanto a restituir, você pode fazer uma aplicação no plano PGBL, né? Que você pode deduzir até 12% do imposto de renda pessoa física. Além disso, existe também o FUNCAD, que é o Fundo de Doações da Criança e do Idoso, aonde as prefeituras têm fundo, aonde você pode contribuir até 6% do imposto e já faz o abatimento. Lembrando que, se você não fizer agora, você pode fazer na declaração, contudo, de 6% cai para 3%. Então, esse é o primeiro procedimento, esses são os dois procedimentos que você precisa fazer. E, obviamente, também arrumar toda aquela documentação de compra, venda de bens, investimentos em ações, toda a parte ali de informes de rendimento, previdência privada, plano de saúde, escola, todas aquelas despesas dedutíveis, você também precisa preparar toda essa documentação, não deixar para a última hora, porque muitas vezes você pode esquecer alguma informação. Nesse caso, Lucas, é interessante ao longo do ano, e separando uma pasta somente com essas informações, e, além disso, o que é vital para uma empresa? Por exemplo, as emissões de nota fiscal, as questões tributáveis também, pagamento de impostos ao longo do ano, questão patrimonial também deve ser levada em consideração. Como é que faz essa organização? Qual seria o caminho para essa organização, a ponto de que, na hora de fazer o imposto, fique mais fácil para a empresa do que ficar desesperado aí, correndo atrás? Bom, a empresa, Márcio, ela tem ali algumas obrigações pontuais, dependendo, obviamente, da forma de tributação que ela esteja. Então, as empresas, por exemplo, o Simples Nacional, tem agora até o mês de março para entregar a declaração de imposto de renda empresarial. Então, tem que mandar para o seu contador os extratos bancários, toda a movimentação financeira, e as notas fiscais, obviamente, tem que mandar mensalmente para cálculo do imposto mensal. As empresas agora de lucro real e lucro presumido precisam fazer um acompanhamento mensal, porque, por exemplo, a de lucro presumido agora, ela precisa fazer uma análise se ela continua no lucro presumido ou se é mais vantajoso estar no lucro real. Lembrando que foi aprovada agora uma emenda complementar da reforma tributária, que não vai ter uma mudança de imediato na parte tributária, contudo, é até 2032 para o fisco fazer todas as regulamentações e as empresas também poderem se adequar. Só que, agora em janeiro, tem que escolher a melhor forma de tributação. E para escolher a melhor forma de tributação, tem que ter toda a organização documental e tem que mandar toda a documentação para o seu contador. Porque, na verdade, a reforma tributária tem que equilibrar a forma como o brasileiro paga imposto. Então, muitas vezes você tem alguns segmentos que têm isenção, que não deveria ter, e outros que têm uma super tributação, que também não deveria ter. Então, se você tiver um equilíbrio fiscal, onde todos paguem de forma equalitária, de forma igual, então vai ser melhor para todos. Que nem, por exemplo, você mora num condomínio e aí, numa reunião, ali o síndico fala, ó, o apartamento de final 1, todos os apartamentos de final 1 não vão mais pagar o condomínio, por exemplo. O que vai acontecer? Vai acontecer que a conta vai estourar para os demais apartamentos. E os impostos é isso, o governo coleta esse recurso da sociedade para poder fazer todas as suas atividades. Então, e quanto menos um segmento paga, outro está pagando um pouco mais. Então, existe, obviamente, dentro desta emenda, uma simplificação da burocracia, que isso é uma exigência da OMC para o Brasil, para o Brasil poder ser um pouco mais competitivo, mas também a gente precisa verificar se vai haver uma redução da carga tributária. É, a preocupação é justamente como é que vai ser a realidade disso, porque a gente sabe que a máquina pública no Brasil é muito inchada, ela tem que se sustentar e aumenta cada ano, cada vez mais aumenta os gastos públicos. Falando isso de uma forma bem simples, vai ficar bem compreensível, né? Se está tirando imposto de um, alguém tem que pagar, o governo vai ficar sem receber. Ô Maurício, você acha que já é bom se planejar financeiramente para isso, aumentar o caixa? Por exemplo, eu tenho uma empresa que já tem uma previsão de gastos no ano que vem, de arrecadação no ano que vem, e vale a pena já começar a colocar um pouco mais de dinheiro nessa questão do valor separado para pagamento de impostos, já para se preparar para isso? Não, para o próximo ano, Márcio, a reforma tributária não vai ter nenhum impacto, exceto alguns estados que já estão alterando a alíquota do ICMS. Um dos exemplos é o Rio Grande do Sul, né? Porque a reforma tributária prevê que o estado que tem maior alíquota vai receber a mais ali na arrecadação, no bolo ali, né? O que, no meu modo de ver, é errado, tá? Mas é uma previsão que está na lei que foi aprovada, que, óbvio, não é perfeita, mas é um avanço se tiver tudo o que está escrito ali na legislação. Nesse primeiro momento, a empresa não tem que se preocupar com a reforma tributária, mas tem que se preocupar com os tributos atuais que ela paga. E também os empresários, né? Eles também precisam se preocupar porque eles têm patrimônio. E o que vai acontecer com essa reforma tributária é que o imposto de transmissão de bens vai aumentar consideravelmente. Então, é importante também já pensar num planejamento patrimonial, né? E também numa possível sucessão patrimonial, porque hoje o brasileiro gasta de 15% a 20% para fazer uma sucessão patrimonial. Então, ele perde aí, não só para o fisco, mas cartório e taxas, emolumentos, enfim, quase 20% do seu patrimônio. Um quinto do seu patrimônio acaba indo para terceiros. Maurício, a gente vai dar uma pausa rapidinho e na volta a gente continua com esse assunto. Combinado? Combinado. A entrevista especial volta já. Voltamos. E na nossa entrevista especial de hoje, estamos falando sobre impostos, declaração de imposto de renda em 2024 e também como as empresas devem se preparar. Afinal de contas, a reforma tributária foi aprovada recentemente e haverão mudanças significativas. E para isso, a gente está conversando com o Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, que é CEO da Patwork e conferir. Maurício, qual é uma renda mínima de uma empresa a ponto dela não pagar imposto de renda? Como é que eu sei que a minha empresa se encaixa nesse quadro? E principalmente, existe uma forma de se adequar a isso ou não? A partir do momento que uma empresa paga imposto, ela permanece ali naquela linha. Bom, existe hoje a figura do microempreendedor individual, que hoje no Brasil tem aproximadamente 14 milhões de microempreendedores individuais, que eles precisam necessariamente faturar até R$ 81 mil por ano. E aí eles vão pagar uma taxa, algo em torno de 1% de imposto, que vai dar R$ 60 e pouco, R$ 70 por mês, que ele vai pagar e tem todos os impostos aí. Se ele ultrapassar esse limite, aí ele é obrigado a passar como uma empresa de simples nacional ou uma microempresa, enfim, com qualquer forma de tributação, e aí vai aumentando a carga tributária. Mas hoje não existe uma... Para a empresa não existe a isenção. O que existe a isenção hoje é para a pessoa física. Para a pessoa física, para quem ganha até R$ 1.903,98, é isento, totalmente isento de imposto e agora vai ser corrigido para R$ 2.112,00 a partir de 2024. Então, a pessoa física que tem esta remuneração, aí sim ela tem isenção de imposto de renda. Ok. Deixa eu só ver se o seu telefone está atrapalhando aqui. Está atrapalhando aí, Wagner? Não, né? Parou também, né? Bom, então vamos continuar daqui então. Tem que ficar bastante atento, né, Maurício, com relação a essa questão dos valores que se encaixam na questão da isenção de imposto e também de não ficar devendo a parte disso. Maurício, você falou sobre os MEIs e é muito natural, infelizmente, ainda que de uma certa forma, alguns MEIs não paguem corretamente aquele valor mensal que gira em torno de R$ 70,00, R$ 79,00. Tem uma variação aí, mas enfim. E ele chega no final do ano devendo aquilo. Maurício, qual que é o procedimento certo? Como é que faz a declaração de imposto de renda a partir dessa dívida que ele tem e qual que é o melhor caminho para conseguir essa quitação? O MEI, ele pode fazer um parcelamento perante a Receita Federal com parcelas mínimas aí de R$ 50,00 por mês, mas é importante não ficar inadimplente porque ele pode perder esse benefício fiscal de ser MEI. O MEI hoje é a menor tributação que existe. Foi uma regulamentação bastante importante para poder muitas pessoas que estavam fora da economia entrassem na economia, pudessem se formalizar e, consequentemente, pagar a sua previdência social já contando com a aposentadoria. Então, se ele deixou de pagar, também, além de ficarem inadimplente, aqueles meses não contam para a aposentadoria. Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso porque não é só o fato de não estar pagando o imposto. Tem algumas consequências que pode perder ali os benefícios da MEI e também pode perder os benefícios da aposentadoria. Maurício, mas depois de quitada, se o empreendedor quitar, deixar tudo certinho, ele volta a ter tudo direitinho, contabiliza para a aposentadoria, como é que funciona? Ou então, o que ele não pagou, já perdeu, já era? Não, exato, Marcio. Ele, na verdade, pode pagar e, quando há este pagamento, ele já regulariza toda a sua situação. Então, ele tem que pagar todos os atrasados e aqueles atrasados acabam contando com naqueles meses para fins de aposentadoria. Então, se ele pagar todos os meses, ele está... Aquele mês entra... Aqueles meses, perdão, entram em contagem com a aposentadoria. Maurício, você é um especialista nesse assunto, você lida com isso na sua empresa e qual é o maior problema que você identifica quando o empreendedor procura você? Quais são os maiores erros, por assim dizer, desses empreendedores? Principalmente, em grandes empresas, normalmente, tem um controle contábil grande. As empresas pequenas, normalmente, às vezes, não conseguem ter tanto controle. Então, qual que é o maior erro? E, claro, também, como resolver esse erro ou como evitar esse erro? Olha, Márcio, eu nem falo que é um erro, né? Na verdade, o empreendedor, o empresário brasileiro, ele é um super-herói. E, muitas vezes, o empresário, ele não é um empresário por vocação, ele é por necessidade. E ele acaba aprendendo na prática. E, obviamente, quando você aprende na prática, você tem ali uma jornada de aprendizado e nessa jornada você vai errar mais do que deveria. Então, o que o empresário hoje precisa buscar é informação e se assessorar de bons profissionais na área jurídica, na área contábil, na área trabalhista, para ter ali toda essa assessoria e todas as informações na tomada de decisão. Hoje, já não dá mais para tomar a decisão, tendo em vista a alta carga tributária, a concorrência, enfim, não tem mais como o empresário tomar decisão sem ter informação. Então, ele precisa ter muita informação para tomar decisão. Esse é um ponto bastante importante, né, Maurício? Porque muita gente, às vezes, dispensa um profissional e é óbvio que um profissional vai fazer toda a diferença, ele sabe com o que ele está lidando, como agir aquilo, como trabalhar com aquilo da melhor forma. Então, às vezes, as pessoas acabam dispensando isso e acabam deixando documentação para trás, o que pode prejudicar, né, Maurício? Qual é a principal documentação de um imposto de renda de um empresário, do pequeno ao grande? Qual é o que ele não pode faltar? Porque a gente está em 2023, está chegando o final do ano, o ano que vem é que vai ter essa declaração, mas tem muita gente que, às vezes, deixa para declarar em cima da hora e acaba até aquela coisa, declara, depois você conserta. Mas a gente pode evitar isso, né? Então, qual é o documento principal de todos, tanto para o pequeno quanto para o grande empresário? Se me permite, Márcio, fazer até uma correção ao seu questionamento, não é nem a documentação, mas sim o procedimento. Quando a gente tem algum problema de saúde, nós vamos no médico, que é o especialista, né? Da mesma forma, quando nós temos que fazer uma declaração para o governo, não é simplesmente pegar uma documentação, colocar ali no formulário e fazer entrega. Isso é um procedimento muito simples. Contudo, tem uma inteligência hoje que a Receita Federal cruza todas essas informações. E esse cruzamento pode fazer com que, lá na frente, você caia na malha fina e tenha que pagar o imposto exorbitante. Então, o procedimento correto é procurar um profissional de contabilidade, um contador especializado em declaração de imposto de vinda, né? Hoje nós temos 85 mil escritórios de contabilidade no Brasil todo e bons contadores. Porque aqui no Brasil, para você ser contador, você tem que estudar muito, né? E esse contador, ele vai te orientar. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu não vou gastar 200 reais, 300 reais para fazer uma declaração de renda, mas acaba gastando muitas vezes muito mais com coisas muito menos importantes do que isso e acabam se prejudicando na parte fiscal e trazendo prejuízos futuros aí para o seu CPF. A gente pode até considerar isso um investimento, né? Afinal de contas, quando você trabalha com um profissional, você está investindo na sua empresa. Quem tem uma empresa regularizada, quem tem uma empresa que faz a declaração da forma correta, anda bem, consegue crédito no mercado, consegue se desenvolver bem, tem os seus impostos ali sem nenhum problema com receita federal, com fisco. Então, sim, é um investimento, né, Maurício? Tem que pensar dessa forma. Isso não é gasto. Contratar um profissional não é gasto, é você garantir que está tudo certo, a não ser que você seja um especialista na área e você faça. Tudo bem, mas tem que ter essa cabeça, né? Exatamente. E até porque, Márcio, o Brasil hoje é um celeiro de oportunidades. Então, nós recebemos muito investimento estrangeiro. Está certo que a fonte deu uma secada aí nesse ano devido ali à crise internacional, à guerra da Ucrânia, agora a guerra de Israel. Contudo, o Brasil ainda tem recebido muito investimento e já imagina se, por exemplo, chega o investidor para investir na sua empresa e você não tem a documentação pronta. Então, se você tiver tudo em ordem, com a documentação em dia, pagando todos os impostos e o investidor quiser investir na sua empresa, você vai ganhar muito dinheiro com isso também. Então, de fato, você falou tudo. É um investimento. Ter a documentação da sua empresa em ordem é um investimento que até futuramente você pode vender a empresa para o investidor nacional ou estrangeiro. É, e é importante a gente pontuar que quando uma empresa quer investir junto com a gente, uma empresa internacional, como o exemplo que você deu, a primeira coisa que ela verifica é a documentação da empresa que ela está interessada. Isso passa pela Receita Federal, passa pela declaração de imposto. Afinal de contas, nenhuma empresa quer se submeter à outra, tendo problemas aí futuramente, talvez passando até por um constrangimento aí, um constrangimento final com o físico por conta disso. Então, por isso que a gente fala, que é um investimento. Quem quer crescer tem que pensar nessa área. Maurício, se você pudesse dar três dicas para quem está assistindo a gente com relação ao imposto de renda do ano que vem, imposto de renda empresarial, o que você diria? Quais são os três pontos que vale a pena ficar atento? Primeira dica, procure um contador, um bom contador. Segundo, analise todos os seus investimentos para verificar, muitas vezes, se aquele investimento está te pagando uma boa remuneração, porque, às vezes, ainda no Brasil, tem 34% dos investimentos ainda em poupança, e a poupança é o menor investimento que se paga. Então, existem investimentos em renda fixa que pagam a mais, e o terceiro, verificar onde você pode economizar imposto, fazer um bom planejamento tributário. Então, essas são as três dicas, sendo que as duas só vão fazer sentido se você tiver um bom profissional contábil do seu lado. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Pode ter certeza que a gente hoje abriu a mente de muitas pessoas em relação a isso. É importante ficar atento ao imposto de renda, hoje e sempre, porque faz toda a diferença na empresa. Obrigado por tudo, viu? Obrigado, Márcio, obrigado a todos e quero estar sempre à disposição de vocês. A gente também está sempre à disposição aqui. Obrigado a você. E obrigado para você que assistiu a gente até agora, obrigado pela sua audiência. A entrevista especial fica por aqui. A gente se encontra. Canal Empreender, assistir, já é um bom negócio. Tchau. Tchau. Tchau.